A Secretaria de Saúde de Franca confirmou nesta tarde que investiga um possível caso de coronavírus no município. A paciente suspeita de 36 anos passou por atendimento hoje no hospital particular, apresentando sintomas respiratórios. Segundo a administração, ela tem histórico de viagem recente ao norte da Itália, em Milão. Exames foram coletados e como ela apresentava boas condições clínicas, foi orientada e recebeu alta. A mulher vai continuar sendo monitorada pelas equipes de saúde em casa. Aqui em Ribeirão, a Secretaria da Saúde anunciou no mês passado que tem um protocolo de combate para casos suspeitos da doença. Na ocasião, a Prefeitura convocou especialistas da área da saúde que traçaram estratégia para a eventual chegada do coronavírus na cidade. Está preparada para a gente pegar um caso, identificar esse caso e fazer o segmento. Lembrando que o segmento não significa necessariamente, nesse momento, a orientação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado, não é obrigatoriamente uma internação no hospital. Os casos leves estão sendo seguidos domiciliarmente. Há quanto tempo o paciente está com início de sintomas? Por onde ele passou? Com quem ele teve contato? A Secretaria ainda informou que até o momento não há nenhuma notificação de coronavírus na cidade e que o objetivo é cadastrar notificações da doença, caso ocorram, e enviar e-mails à vigilância epidemiológica. Disse ainda que a comunicação em tempo real ajuda a agilizar a prevenção e o atendimento a eventuais casos suspeitos.